Os demônios, em vez de ficar perdendo tempo com qualquer pessoa, eles procurariam líderes, pessoas influentes, quanto mais influente é melhor. O cara pôde incorporar no Obama e mandar vários vídeos e tal, e tá incorporado num Zé Ruela na igreja, gritando prástico. Você vê toda essa situação no Afeganistão, é bem interessante, porque o Talibã tem a simpatia do Hamas, e o Hamas é inimigo de Israel. Então a gente vê alguma coisa se formando aí, agora a China tá apoiando também, que é uma grande potência, tem tecnologia nuclear. A Rússia tá indo pro lado da China também, contra os Estados Unidos. Exato, e esse grupo terrorista, o Hamas, o Hezbollah, recebem financiamento do Irã, do Catar, da Síria. Então, quer dizer, eles vão estar se armando, agora estão mega armados, porque os Estados Unidos deixou um monte de arma pra fora. Treinou os caras. Treinou os caras, deixou um monte de arma, deixou armamento, portátil, helicóptero, tudo. Eu vi na internet, eles usando helicóptero pra enforcar pessoas, levantando voo com gente pendurada ali, sabe? Então é o fim da picada. E provavelmente eles vão fazer uma coalizão pra atacar Israel. Israel é a figueira, né? A alusão da figueira. Então talvez a gente esteja nesse princípio das dores já? Eu creio que estamos no princípio das dores, na Rádio Mateus 24. Porque quando fala, quando a figueira tiver tenra, os ramos tiverem tenros, eu tô à porta. Às portas, não é que eu cheguei, estou às portas. E Jesus não vai falar, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica tem 70 anos. A gente vai ver isso lá no Salmo 90, 10. Mateus 1, 17 também fala, né? Que Davi, até Abraão, teve mil anos, tá fazendo a conta, dá uns 70 anos. Então, Israel é fundada em 14 de maio de 48, mais 70 anos, 2018. Interessante que 2015, 2006, nós tivemos uma quadríade de luas e sangue. É muito raro isso, né? Que vem bem às portas de Israel completar 70 anos. Teve lua de sangue quando Israel foi formada. Lua de sangue na Guerra dos Seis Dias, em 67, com Jerusalém anexado ao Estado de Israel. E aí, novamente, vamos quatro luas e sangue. São sinais que a Bíblia dá para nós observarmos. Então, a partir de 2018, Jesus está às portas. A gente vê essa coisa acontecendo. Começou agora a pandemia, as pessoas começam a ser treinadas na pandemia. É um grande ensaio. É um grande ensaio porque vai vir para frente. Coisa pior. Já colocando controle, restrições. Então, a próxima provavelmente vai ser bem mais letal. Já está na muro. As variações. É, já passou da delta. Já passou da delta. Tendo uma que chama variação muro, que começou na Colômbia. Já veio para o Brasil pela Copa América e está pegando criança e tudo. Pois é. Tem isso a parada. E escalonando isso, a ideia é ceifar uma parte da proporção? É, a terça parte. A Bíblia diz isso, a terça parte. Então, assim, segundo... Mas a terça parte não é que vai se levar? Não, a terça parte é destruída. A terça parte é destruída. A naval, a terça parte das vidas, da água potável. Então, tudo isso vai ser ceifado. É bíblico, está escrito. E eu, assim, pelo calendário da Irmandade, isso deveria estar acontecendo no final de 2023. A partir de 31 de outubro de 2023. Começaria, assim, a tribulação. Pelo calendário da Irmandade. Começaria a tribulação. Aí eles têm que estar com o controle mais globalizado. Então, começaria mais efetivo em 2024. Então, tecnicamente, tecnicamente, em junho de 2027, né, seria o momento, assim, que a gente entraria na grande tribulação. São sete anos, três anos e meio antes, três anos e meio depois. E na grande tribulação, eu creio que vão ter grandes conversões. As pessoas vão se aproximar de Deus pela dor, pelo pior dos caminhos. O cenário vai ser caótico aqui. Realmente, vai ter fome, vai ter peste. Tudo aquilo que a Bíblia prevê. Os quatro cavalos do Apocalipse e tudo. E aí, muita gente vai se converter, porque não tem pra onde correr, né. Apocalipse, capítulo 7, fala que tem uma grande multidão que ninguém podia contar. Todos descidos de brancos com palma nas mãos. Aí, alguém pergunta pro outro, e aí, de onde é essa galera feia, né? E avós vieram da grande tribulação. Da grande. Então, vai ter grandes conversões, mas pela dor. É melhor que a gente vá antes. Eu sou mediomésio-tribulacionista. Eu creio que a religião vai ser arrebatada antes.